Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje o tiozinho aqui vem trazer para vocês uma dica de como manter seus olhos abertos. Não, 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 não. Vem mostrar para vocês em que direção você deve manter seus olhos abertos durante uma gravação de um vídeo seu para o YouTube. Parece até sermão de tiozinho careta que acho que todo mundo é novo, né não? Mas eu falo isso porque eu tenho visto muita gente aí pro canal badalado, pessoas com papo maneiro, conteúdo riquíssimo, cometendo um grande erro aí de se mostrar nas câmeras, não é atencioso com o seu corpo. E eu sei que isso daí é uma coisa que pode sim colocar à tona e em risco a saúde do canal. Portanto, aposta a minha vinheta, me aguarde aqui. Mundo de gás. A grande verdade é que hoje em dia ninguém quer perder sequer 3 minutos da vida dentro de um canal do YouTube vendo conteúdo que não agrade. Como assim não agrada? A pessoa digitou ali o assunto que quer ver. Achou o vídeo. Mas se ela chegar ali e ver que o camarada está se mostrando desinteressado e ele não está dando nem a mínima para o que ele próprio está falando, a própria pessoa vai perder o interesse. Vai fechar o vídeo e vai caçar outro vídeo com o mesmo título. Não importa se a sua turma lê da maneira, se o seu assunto é bom pra caramba. Se você começar a falar ali como uma mosca voando ali desinteressadão, a pessoa vai sair do seu vídeo, meu. Portanto, é muito importante você se mostrar ali interessado no que você está falando. Como se fosse a notícia mais espetacular da galáxia que você tivesse que entregar ali para o seu corpo, entendeu? Que ali é um produto seu. Você é um gerador de conteúdo. Senão a pessoa vai entender, pô, você está fazendo um vídeo para encher sua playlist, não para agradar o público que está chegando. Ou então você está fazendo mais um vídeo para os batedores de cartão do seu canal. E o que são os batedores de cartão do canal? Você quer ver um exemplo prático disso? Você imagina aí esses vendedores de telefonia ou plano de saúde bater na sua porta para te apresentar o produto deles, mas não ter coragem de olhar na sua cara enquanto eles fazem a propaganda? Será que seria legal isso? Olá, eu sou o Wallace e hoje venho apresentar um produto que pode melhorar a sua vida, sabe? Nós temos vários planos, mas se você não tiver disponibilidade agora, eu posso voltar a outro momento, entendeu? Pois é, meu irmão. O espectador anda mais rigoroso hoje em dia. Até porque ele paga a internet para isso, né? E não paga barato, não. Então não adianta. Você tem que tratar ele bem. E não vem falar para mim que o importante é eles escutarem sua voz e já estar vendo você ali, não. Isso não é suficiente. Não é. Você tem que mostrar reverência. Eles têm que sentir a confiança em você. Dentro dos seus olhos. Até seu gesto, o seu gingado ali na hora que você está falando, eles estão prestando atenção, pô. Por isso é importante você participar do seu vídeo, você viver ali o que você está fazendo, para eles verem vida. Vida no seu conteúdo, entendeu? Digamos que o seu vídeo atinja lá a primeira tabela do YouTube lá. Seu vídeo está lá nas paradas do sucesso lá. O YouTube já conseguiu impulsionar seu vídeo, mas agora o restante é com você. Quando o público chegar lá, o que eles vão procurar? Uma capa bonita, chamativa, um título irresistível. E depois que ele abrir o seu vídeo, os primeiros minutos vão ser para prestar atenção no seu comportamento. Agora, seu vídeo já está lá nas paradas do sucesso lá. 3 artes a atingir o ápice lá. Aí eles vão lá olhar qual é o seu vídeo lá e encontram essa belezinha aqui. E aí? E logo embaixo dessa capa aqui, feita a moda Vamos Embora, encontra outro vídeo aqui. E logo abaixo dessa capa aqui do seu vídeo, aparece um outro vídeo com um título sugestivo, parecido com o seu título. Só que na capa, já nota-se o produtor de conteúdo interessado em dar o melhor para o público. Uma capa carismática, chamativa, atrativa. Aí você acha que ele vai clicar no seu vídeo? Ele não vai mesmo. Então ali já é uma bola na traga, ele que tu enfiou ali, tu deu mole. Pense nisso que o tiozinho está falando aqui. Até porque, agora eu vou te apresentar algumas dicas aí para te ajudar a você usar seu celular da melhor forma. Então fique ligado. Busque prender seu celular num lugar fixo. Não grave com ele na sua mão. Você pode evitar até tremedeira até. Grave com seu celular fixo, preso em algum lugar. Posicione ele da melhor forma para evitar tremedeira até no vídeo. E transtornos aí de você cometer falhas e depois ter que voltar seu vídeo tudo de novo. Grave vídeos testes antes de gravar seu vídeo em definitivo. Para você saber se seu posicionamento no vídeo está adequado e cômodo. E também para saber se o cenário está aparecendo legal. Porque o cenário influencia muito também na vida do seu vídeo. Agora que vem a dica top, a dica pica das galáxias. Troca essa câmera frontal que você grava pela câmera externa do seu celular. Por quê? Ela tem um melhor funcionamento. Ela consegue captar melhor a nitidez da imagem. Se você fizer isso que o Gaia está falando aqui, você será muito feliz. Se você fizer isso que o grande Gaia aqui está te oferecendo, que você faça, que o seu vídeo ficará mais nítido, que o arme bonitinho, que você será mais feliz. E você vai me agradecer. Você vai me amar para sempre depois disso. E não se esqueça, o celular está invertido. Câmera externa apontada para você. Olhe para a lente. Faz de conta que a lente do celular é o melhor amigo que você tem na vida. É aquele parente, aquele padre lá que você gosta de se confessar. Trate com carinho a lente do celular e encare ela, olho no olho. E quem estiver do outro lado, você tem que pensar já que tem uma multidão te assistindo. E você não pode cometer o erro de ficar fugindo do seu público para eles pegarem confiança em você. E encara mesmo, não tenha medo. Outra dica que eu quero te passar também é sobre investimentos futuros. Se você deseja engajar no seu canal, futuramente você pode estar indo atrás de uma câmera profissional e de um microfone condensador, que deixam sempre o seu vídeo melhor. Não adianta. Esses smartphones, por mais que sejam fabulosos, espetaculares, nunca serão como uma câmera profissional. Nunca terão o áudio de um microfone condensador ou de um headset de qualidade. Mas, claro, você não vai deixar de continuar fazendo seus vídeos, porque você não tem grana para investir nesse material. Mas aí até lá, outra dica que eu vou te dar agora. Invista na qualidade da sua edição. Invista na qualidade do tratamento de cores do seu vídeo. Eu faço muito isso nos meus vídeos. Antes de eu fazer a edição final, eu sempre passo meus vídeos por um tratamento de cores. E lembrando que tem muitos programas aí, muitos editores de vídeos gratuitos na internet. Você pode estar usando aí e assistindo a videoaulas que tem aqui no próprio YouTube para você aprender a aperfeiçoar seu canal. E obrigado a você que assistiu o meu vídeo até aqui. Valeu! E obrigado a você que assistiu o meu vídeo. E obrigado a você. E obrigado a você. E obrigado a você. E obrigado a você. E aí